O Música no Campus é um projeto da Universidade Federal de Goiás que traz à capital grandes nomes da música brasileira. Nesse ano ele completa 10 anos e as apresentações de 2019 começam hoje com a banda Baiana System. Para falar mais sobre o evento nós vamos conversar agora com a professora Flávia Cruvinel, que é diretora de cultura da UFG. Olá, obrigada pela presença. Olá, boa noite. Bom, queria falar primeiro sobre esse marco, né? 10 anos de Música no Campus. Quais os objetivos esse projeto já conseguiu alcançar? Como que ele tem incentivado a relação das pessoas, da comunidade com a Universidade Federal de Goiás e, claro, incentivado a cultura, né? Bom, o projeto Música no Campus é uma alegria, né? Ele está fazendo 10 anos neste ano. Foi um projeto que foi gestado nove meses, até, da ideia até o primeiro show, que foi de aumento do Holanda de Quinteto. Então, nesses 10 anos a gente percebe uma crescente afetividade do público em relação ao projeto, né? Então a gente expõe os cartazes, fala dos shows, todo mundo fala, eu fui nesse, eu fui naquele. Então a gente percebe uma identidade das pessoas que gostam de boa música e também gostam de descobrir novos shows. Porque muitos dos shows que a gente traz não são apenas os medalhões, mas são sons, às vezes, de artistas novos ou que não estão nas grandes mídias, né? Então a gente fica feliz porque o projeto Música no Campus também, ele é uma formação de público, uma formação de gosto, uma formação de plateia. E o que é que o público pode esperar para esse ano? Não precisa dizer os nomes, que às vezes não dá, mas em relação, primeiro, o show Baiana System, tem mais animado, para um público mais jovem, né? Uma revelação dos últimos anos, mas o que o público pode esperar para os próximos shows? Então, a gente, em cada temporada, a gente mescla a diversidade musical brasileira, porque o mote do projeto é exatamente mostrar a riqueza da música brasileira. Então esse ano eu posso já divulgar, nós vamos ter três shows, né? Mas são três grandes shows, hoje, Baiana System, né? Daqui a pouquinho, no Centro Cultural, né? Ricardo Freibu Faisson. Mas teremos Vanessa da Mata, 4 de junho, e para comemorar em setembro, né? Que o setembro é que o projeto se iniciou, né? Na primavera de 2009. Então a gente vai trazer dia 17 de setembro, Paulinho da Viola. Ah, que bacana. Bom, então, já fizemos aí uma agenda, você pode se preparar para os próximos músicos no campo, né? E você disse vários nomes que vão estar esse ano, os três nomes que vão estar esse ano, mas já passaram muitas pessoas por aqui. Artistas renomados, Milton Nascimento, Gal Costa, Gil, mas também... É uma tentativa de abarcar vários públicos, né? Isso, a gente também teve a primeira vez em Goiânia, de Rosa Passos, que é uma veterana, mas primeira vez também do Felipe Cato, Marcelo Genessi, né? Da Mauaca, então a gente também tem essa coisa de apresentar os novos artistas, né? Que estão aí, vamos dizer assim, sendo promessas, né? E também os veteranos. Então a gente busca abarcar todos os públicos, mas o interessante é que o nosso público, nós temos um público cativo no Música no Campos, e às vezes eles flutuam de acordo com o gênero musical, mas a gente percebe que as fronteiras cada vez se, vamos dizer assim, desaparecem e as gerações e o público se misturam. Então nós temos um público de crianças a idosos, né? A melhor idade, todos curtindo as variadas estilos e gêneros musicais. E com preço bem acessível, né, Flávio? Com preço super acessível. Tá certo, queria agradecer. E é claro que a gente vai falar dos próximos shows também, e daqui a pouquinho tá todo mundo lá assistindo o Baiana System, né? Com certeza, eu aproveito a oportunidade pra ainda, né? Dizer que dá tempo de vir aqui pra fazer, começar essa festa de 10 anos, né, do Música no Campos, hoje com o Baiana System. Obrigada.